Não quero me enganar Pensando em estar perto E viver um momento Triste e vazio Longe da tua mão Quanto tempo perdi Em vãos pensamentos Sentimento iludido Por um mundo frio Não posso mais esperar Senhor, o teu amor Me devolveu a vontade de viver Sem merecer você me viu E fez tudo novo O teu amor me faz Parecer a imagem do teu filho Um coração humilde e contrito Eu quero recomeçar Eu quero recomeçar Eu quero recomeçar De novo Lá, 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 lá Lari-lada Lari-lada